Música 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 Eu moro de faz nada Música Eu não falo assim Eu não falo assim Eu não falo assim Como eu falo assim Música 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 O que é isso, porra? Isso não é? Eu já tinha que ir embora, porra. E aí Nossa senhora! Estou em torno. O que é isso? Ah! O que é isso? 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 O que é isso?